Olá, Rafael. Seja bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Quem é o Rafael Martins? O que é a Startup Criatividade Viral? Olá, boa tarde. Tudo bom? Beleza? É um enorme prazer estar com vocês aqui para bater esse papo sobre economia criativa, criatividade e as transformações que estão acontecendo no mundo. Então, meu nome é Rafael Santana, eu sou cientista social e antropólogo. Tenho mestrado em antropologia e faço especialização em marketing digital. Eu sou fundador e proprietário da Startup, que é uma empresa de inovação focada no desenvolvimento de conteúdos e educação para profissionais empreendedores da economia criativa. Estamos aí para bater esse papo sobre esse universo tão rico que a gente gosta e incentiva tanto. Muito bem, Rafael. Então vamos começar aqui tentando explicar para o nosso público o que é economia criativa. Conta para a gente o que é isso. A economia criativa hoje, a gente pode entender ela melhor inserida nessas transformações que estão acontecendo no mundo e que a gente vê é classificado como as novas economias. Estão indicando as tendências de desenvolvimento e transformação das economias no mundo todo. E a economia criativa, ela é o principal, eu considero o principal modelo, paradigma econômico representativo dessas novas economias. Ela tem crescido e tem ajudado a construir os pilares da nossa cultura contemporânea, da nossa economia contemporânea. A base da economia criativa, como o próprio nome já traz, é a criatividade. Então são empresas, profissionais, organizações que utilizam a criatividade como recurso principal para o desenvolvimento dos seus cultos, serviços, negócios, utilizando os seus talentos, a capacidade intelectual e humana para gerar um produto com valor agregado, um produto com um benefício, tanto do ponto de vista criativo, intangível, quanto também tangível, transformando isso em produtos para a sociedade. Então a gente tem quatro grandes áreas que organizam o que a gente chama o ecossistema da economia criativa. Só um minutinho, Rafael. Rafael, só um minutinho. Vamos aproveitar então a ocasião para a gente dar uma pequena explicação para os nossos ouvintes entre a diferença de tangível e intangível. Você pode nos ajudar a compreender isso? Claro, claro, sim. Então, a economia criativa, como a gente utiliza esse recurso tão valioso que todos nós temos, que é a criatividade, ele nasce dentro do ser humano, né? Ele... a gente pode entender que ela produz resultados tanto intangíveis quanto tangíveis. O intangível está mais ligado à propriedade intelectual, a capacidade de criação humana daquilo que não é exatamente palpável, mas que representa um valor, um valor de distinção. Então, quando você pensa em direitos autorais, em patentes, em propriedade intelectual, tudo isso entra um produto que a gente pode cascar como intangível, né? Ou quando a gente vai desenhar, criar um projeto novo, isso também entra com essa característica. Então, nós também podemos dizer que a música é um bem intangível, um programa de computador é um bem intangível, tudo isso são bens intangíveis, ou seja, não são palpáveis, mas são coisas que existem e que agregam valor. Sim, 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 isso mesmo. A gente tem uma diversidade de exemplos de bens intangíveis que a economia criativa, ela cria, e hoje em dia são bastante valorizados. Então, como você disse, tem os programas de computadores, as músicas, cinema, né? Tem as nossas criações autorais, que são transformadas em produtos, designers na área da arquitetura. Na área de games e tantas outras áreas dentro da economia criativa. E quando a gente materializa isso, traduz isso em um produto palpável, ele adquire a dimensão tangível, né? Entendi. Então, a gente pode falar que o intangível é aquilo que se caracteriza pela abundância e não pela escassez, né? Porque eles se baseiam em bens intangíveis, ou seja, a economia criativa é toda riqueza que pode ser gerada a partir de recursos intangíveis, tais como conhecimento, criatividade, tendo como objetivo a geração de trabalho em renda. É isso? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Legal. E quais são os setores envolvidos nessa economia? Então, a economia criativa é organizada em quatro... É um ecossistema muito diverso e rico, e dinâmico, está sempre em transformação. E como o que estrutura esse ecossistema é a criatividade, a gente percebe que não há limites para o uso da criatividade. Com certeza. Tanto que atualmente existe uma compreensão de que a criatividade não está presente e ela não é importante apenas nesses setores. Vamos falar puros, né? No caso, dentro da economia criativa, quanto em outros setores que fazem uso da criatividade. Então, os quatro setores que organizam essa área são a área de consumo, cultura, mídias e tecnologia. Dentro de cada uma dessas grandes áreas existem segmentos, né? Então, somando todos os segmentos que compõem essas quatro áreas que eu disse, então, a gente tem essa diversidade de segmentos que estão inseridos dentro dessa área, dentro dessas áreas que formam o ecossistema da economia criativa. Como eu disse, são 13 segmentos. Então, a gente tem desde a área de publicidade, arquitetura, moda, marketing, área de patrimônio, música, expressões culturais, tanto a área de pesquisa científica, pesquisa de desenvolvimento, a área de computação, tecnologia da informação, mídias, né? Que entra a parte de editorial, do audiovisual. Então, é um ecossistema muito rico e diverso. Rafael, recentemente eu li que teve um relatório de economia criativa de 2013 da Unesco que aponta que o comércio mundial desse setor foi de 624 bilhões de dólares em 2011. Eu também vi informações de que atualmente no mundo está sendo gerado cerca de 8 trilhões de dólares com a economia criativa. E no Brasil, o equivalente a 126 bilhões de reais. Isso representa cerca de 10% do PIB mundial e no Brasil, 2,6%. Ou seja, é um mercado fantástico para se atuar. Eu queria saber de você, quais os projetos que existem hoje no Brasil para alavancar esse mercado da economia criativa? Então, é um mercado que está em bastante crescimento e transformação. E, claro, a gente está vivendo esse período muito difícil da crise do coronavírus que representou o impacto em todos os setores da economia da sociedade, inclusive na economia criativa. Mas nós temos buscado formas de enfrentar e superar esse momento. A economia criativa tem demonstrado uma riqueza muito importante, demonstrou que a economia criativa como esse paradigma econômico do nosso século atual. e, inclusive, ela tem obtido crescimento em momentos de crise. Esses dados que você citou, eles confirmam também que a gente teve um crescimento, de acordo com o estudo realizado, de 2013 a 2017, período que a gente venceu uma crise no país, de 8% da economia criativa. Então, no período que a gente estava com um indicador de crescimento negativo, esse ecossistema criou 8%. Então, a gente tem vários projetos legais acontecendo dentro do Brasil. Como é um ecossistema muito diverso e muito rico, talvez seja um pouco difícil a gente oferecer em detalhes todos os exemplos. Então, a gente tem algo muito rico e potente acontecendo no Brasil e no mundo, que são as transformações que associam a criatividade e a tecnologia. Isso tem representado um grande vetor de desenvolvimento e crescimento econômico. Então, as diversas áreas, diversos segmentos da economia criativa que têm combinado os recursos tecnológicos, digitais, essas tecnologias da informação e da comunicação têm contribuído para crescer esse setor. Então, quando a gente fala, por exemplo, do trabalho que tem crescido na área da educação, no digital, na área de dados e serviços, na área de tecnologia e aplicativos, como tantos aplicativos têm crescido e aparecido no Brasil, tudo isso representa exemplos de projetos que combinam tecnologia e criatividade têm representado esse crescimento. Então, a gente pode falar desde os aplicativos de mobilidade, de entrega, 99, iFood, aplicativos na área de serviços e tantos outros que têm demonstrado exemplos dessa riqueza. Além disso, a gente tem outros exemplos de projetos bacanas que têm valorizado essa combinação entre tecnologia e criatividade, que são os ecossistemas de criatividade e inovação. Então, a gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, que a gente considera como o Vale do Silício do Brasil, que é o Vale de São Pedro, vários negócios criativos crescendo e ganhando escala e crescimento bem relevante através dessa combinação. Então, a gente tem um porto digital também em Recife, a gente tem as comunidades ligadas a empresas de inovação, aqui a gente tem a Gintec, dentre outras também. Temos eventos que são bastante representativos também para as pessoas perceberem como a economia criativa é rico. O Brasil é um país muito rico em diversidade e cultura. Então, as festas de rua, os carnavais, as festividades, como a própria parada LGBT+, isso também representa uma forma de economia criativa em circulação. E me diz uma coisa, Rafael, a economia criativa contribui de alguma forma para o desenvolvimento social? E se a resposta for sim, por quê? Então, a gente disse que a economia criativa é uma economia que ela é humana. Inclusive, a gente vai oferecer um curso destacando isso. Como é uma economia que ela parte da criatividade, que é um recurso extremamente humano, ela é mais sensível e atenta ao que a gente pode entender sobre beleza e sobre bem. Então, ela permite tanto desenvolvimento econômico, mas ela tem outros benefícios de desenvolvimento. Então, ela também promove desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, desenvolvimento humano e ajuda também a gente a construir um mundo mais sustentável para todos vivermos. Já que, para a gente utilizar da melhor forma a nossa criatividade, a gente tem que cuidar também das pessoas. Você falou em desenvolvimento social, e me ocorreu aqui. A economia solidária e a economia criativa, elas têm ponto em comum isso? Sim, eu acho que a gente pode compreender elas dentro... Claro que a economia solidária, ela tem uma história, uma tradição, mas dentro desses novos movimentos que eu destaquei, das novas economias, a gente pode entender a economia solidária como uma forma de expressão desses movimentos, que está bastante ligado também à economia colaborativa, que é um novo modelo econômico. E está bastante conectado a gente utilizar a nossa criatividade para pensar soluções em diversos campos, inclusive em projetos e negócios sociais, pensando mais nessa perspectiva comunitária, a construção de redes de colaboração entre as pessoas para a resolução de problemas de comunidades e de grupos. É o que é bom, porque a economia solidária avisa essa união entre iguais em vez de contrato entre desiguais. E com relação aos desafios para o Brasil no que concerne a economia criativa, o que você teria para contar para a gente? Os desafios é a gente fortalecer cada vez mais o relacionamento entre os grupos e instituições que fazem parte desse ecossistema ou que podem fazer parte, ou que deveriam, na verdade, fazer parte. Então, envolver instituições públicas, privadas, comunidades, sociedade, instituições educacionais. No Brasil, a gente tem feito um trabalho bastante relevante nisso. Na última gestão do governo federal, a gente teve o ministro Leitão, que investiu nesse setor econômico, trazendo como bandeira da Secretaria de Cultura junto com a Economia Criativa. Isso precisa ser cada vez mais valorizado. Então, esse é um ponto importante ligado ao poder público. O ideal desejado é que cada prefeitura, cada município tenha uma secretaria, seja de cultura e economia criativa, ou de economia criativa, para ajudar a fortalecer, dar mais visibilidade e fomentar esse ecossistema como vetor de estratégia desenvolvimento econômico, social, humano. E a iniciativa privada, eu acho que a gente tem vários exemplos de como isso tem crescido, seja de forma espontânea ou não espontânea. Então, a gente está vivendo a crise do coronavírus e ela está proporcionando o que a gente chama de uma aceleração. E a aceleração de transformações tem sido principalmente o setor digital. E a economia criativa está totalmente ligada a esse setor. Então, cada vez mais é importante a gente conscientizar as pessoas sobre o papel da criatividade na nossa sociedade. Ela está presente nas diversas áreas da sociedade, dos negócios e da carreira de um profissional. E que o profissional que ele se enxerga e vê a criatividade como valor e não apenas como complementar, acessório, ele consegue desenvolver uma trajetória bem mais rica e contribuir para o desenvolvimento de sua comunidade, sociedade, da economia como um todo. Então, outro papel que a gente tem feito na criatividade viral, que é bastante importante, que é esse que a gente está fazendo aqui agora. O educativo. é conversar, é sensibilizar, é demonstrar para as pessoas a riqueza desse ecossistema econômico, das transformações que estão acontecendo e o papel disso nas nossas vidas e também na construção de um mundo melhor, mais rico, mais abundante. Só para fechar essa questão dos desafios, eu estive lendo um material do SEBRA e teve uns pontos que eu achei muito interessante que eles falaram, e eu vou citar eles, até para que você possa fazer a tua observação. Mas lá eles falam que é a questão de manter a competitividade no desafio, promover o acesso à riqueza, a grandes setores da população, mensurar e valorar o intangível cultural, rever financiamento da atividade criativa, superar fronteiras e integrar-se em novas redes, garantir a participação da população no desenvolvimento econômico. Então, tudo isso me parece grandes desafios, enormes. E você tem noção do que já está sendo feito para atingir esses objetivos? Então, o que eu estava destacando da importância do poder público está totalmente ligado a isso, poder público e privado. A economia criativa, ela é estruturada pelas indústrias e as cidades criativas, que contribuem para formar esse ecossistema vivo, rico, pulsante. E as cidades criativas são cidades que valorizam a criatividade para a geração de bem-estar, para o melhor convívio humano, valorização da cultura local e também ver a criatividade como estratégica para a geração de renda e desenvolvimento econômico. Desculpa, Rafael. E no teu entendimento, você acha que o governo que nós temos hoje permite você atingir esses objetivos com facilidade? Então, aí nesse ponto que você falou sobre os desafios em fortalecer esse ecossistema, um deles é isso, é a gente construir essa parceria, principalmente com o poder público e privado, para fortalecer, ajudar a educar, gerar novos incentivos, estímulos. Nosso país, o governo federal, eu vejo que ele está bastante deficitário nesse tema, nessa área. Então, infelizmente, a gente tem que procurar caminhos alternativos, principalmente da iniciativa privada, do associativismo, para a gente pensar em formas de construção e soluções. Eu destaco o caso de Portugal, onde o governo tem investido bastante na área da economia criativa, visto isso como algo bastante rico para o desenvolvimento econômico e tem dado estímulos tanto para negócios criativos, para empresas de inovação, com taxas e subsídios especiais. Então, esse é um exemplo desses desafios que a gente poderia espelhar que estão acontecendo no mundo e implementar aqui no nosso país. Rafael, você acredita que a força criativa, a nossa capacidade criativa do brasileiro e a diversidade cultural aliada à vocação empreendedora representam uma oportunidade boa para a gente na economia criativa? Claro, eu acho que o Brasil é o país mais criativo do mundo. A gente tem uma diversidade bastante grande, uma densidade também em termos de produção criativa, cultural, que é um recurso valioso que pode ser potencializado. Então, o Brasil, acho que tem condições de tornar um protagonista dentro desse mercado global da economia criativa. A gente já tem alguns exemplos na área da música, que tem feito trabalhos com expressão internacional e que pode crescer ainda mais, porque a criatividade, ela nasce onde há diversidade, onde há repertório e onde há valorização disso que representa algo autêntico, algo original. Então, o Brasil, ele é muito rico e potente nisso. A gente tem um país muito grande e se você for percorrer várias regiões, você vai ver essa diversidade, essa riqueza que pode ser potencializada, pensando não apenas do ponto de vista social, cultural, mas também econômico, através da economia criativa. E como é que uma pessoa interessada nessa nossa conversa pode aprender, participar e ajudar na construção da economia criativa? Eu acho que uma coisa sempre importante para todos nós é educação e informação. Então, procurar fontes de informação para se informar, conhecer mais. No próprio Instagram, da Criatividade Viral, a gente tem um conteúdo muito rico, educativo, falando sobre economia criativa, sobre criatividade, as transformações que estão acontecendo no mundo e o papel da criatividade nisso. Então, a pessoa pode acessar o nosso Instagram, Criatividade Viral, está feito o convite, e também procurar cursos. Inclusive, a gente está realizando um curso sobre economia criativa, que a gente comentou, economia criativa conectada, digital e humana, que vai acontecer agora no mês de agosto. É um curso online, ao vivo, com duração de seis horas, ministrado pelo Descoutinho, que é um especialista em economia criativa, e por mim, Rafael, também atua nessa área. Muito bem, Rafael. Eu agradeço a tua participação aqui na Rádio Olhos d'Água. Já deixo um convite para você enviar para a gente o material que você tiver para a gente disponibilizar no nosso blog, juntamente com essa tua entrevista. E passo para você o nosso microfone para as tuas palavras finais. Eu que agradeço essa oportunidade de bater esse papo sobre economia criativa, um assunto tão importante para nós, principalmente nesse momento onde a gente está procurando pensar em alternativas, em soluções, e com certeza as pessoas que se aproximarem ou perceberem a importância do papel da criatividade na sua vida, nos negócios, vai ver o quanto ela é rica para todos nós e tem representado uma alternativa muito importante para o crescimento e desenvolvimento social e econômico. Então, fica o convite para todos participarem do nosso curso. As inscrições estão abertas, pode acessar o nosso Instagram do Criatividade Viral. A gente vai compartilhar então o material com vocês. Estamos à disposição para qualquer bate-papo e qualquer iniciativa junto. Muito bem, Rafael. Muito obrigado por tudo. Até logo. Até uma vez. Tá bom. Obrigadão. Valeu. Um abraço.